A vida me sorri então Recolho os sacos que deixei no chão Milhares de recordações Transformam tudo em canções E essa daqui é pra você Se eu pudesse desfazer Tudo de errado entre nós E apaga cada lembrança sua Que ainda existe em mim Eu sei que nada que eu diga vai trazer Por longe, pra mais perto de mim Dessa vez Por que gostar de alguém? Vai ser sempre assim Inrevenciável A vida ri de mim então Eu sei o quanto é triste Vai trazer por longe pra mais perto de mim Dessa vez Por que gostar de alguém? Vai ser sempre assim Inrevenciável A cada passo que eu dou pra frente Sinto o meu corpo indo pra trás E a cada hora que eu digo E a cada hora que eu vivo sem sentido Parece me fazer te querer Cada vez mais Trago em mim apenas um sorriso Traços abertos pra te receber Mas acabo sempre triste e sozinho Tô procurando uma maneira de entender Se é irreversível para mim Então é irreversível pra você Se tudo tem que ser assim Então deixa assim Então deixa assim E a vida ri de mim E apaga cada lembrança sua E ainda existe em mim Eu sei que nada que eu diga vai trazer O longe pra mais perto de mim E dessa vez Por que gostar de alguém? Vai ser sempre assim Irreversível é só o fim Irreversível é só o fim pra mim